E morreu o Cilinho, treinador mítico dos anos 80. Eu me lembro muito bem daquela equipe do Menudo Zumurumbi. Foi campeão, inclusive, contra a portuguesa do goleiro Serginho, aquele de bigode, quando a portuguesa tinha um time muito forte e com qualquer time grande era chamado de clássico. E também o Paulistão valia muito. Cilinho pôs Paulo Roberto Falcão, que voltava de Roma, era o rei de Roma, no banco de reservas e jogou Márcio Araújo. Tinha Zé Teodoro, Silas, Miller, Careca, Sidney. Tive o prazer de apitar um jogo do Cilinho como técnico do América de Rio Preto, bem já próximo do final da carreira. E num bate-papo ele me contou que a primeira coisa que fez foi montar uma biblioteca no América. Uma biblioteca para os atletas. O Cilinho costumava colocar bilhetinhos motivacionais nos travesseiros dos jogadores. Começou na ferroviária, passou pelo 15 de Jaú, passou pela ponte, aqui no Paulista de Jundiaí no tempo que foi chamado de Ete e por tantos outros times. Que descanse em paz.